Ocupação Milton Santos até o dia 8 de outubro no Itaú Cultural em São Paulo. A mostra revela a trajetória do geógrafo Milton Santos, considerado um dos mais importantes intelectuais do século XX, que também foi escritor, cientista, jornalista e professor reconhecido nacional e internacionalmente. São mais de 150 peças entre fotos, audiovisuais, textos e livros de sua autoria, depoimentos do próprio Milton e de personalidades de sua convivência. Milton Santos foi o responsável pela renovação da geografia no país a partir da década de 1970. Para ele, o espaço não era só espaço, mas a reunião de vários fatores históricos, culturais e econômicos. A possibilidade de lugares construídos.